Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da UAB TV Regional, agora com o São João. Pois é, gente, sejam bem-vindos a mais uma transmissão, serão dois dias de festa, começando hoje, dia 23, e amanhã, dia 24. Vem participar da festa, essa festa com a realização da Prefeitura de Tarantim, e a transmissão ao vivo, transmissão completa, com qualidade, pela UAB TV Regional. UAB TV Regional, compartilha esse deck. Um abração aí para todos os telespectadores da UAB TV Regional, tamo junto. Para mim é sempre uma honra estar participando das festividades da cidade, eu fico muito feliz e grato com o meu público aí, graças a Deus. Quero aqui parabenizar toda a galera da UAB TV Regional, tá fazendo essa cobertura aí, top de verdade. Maravilhosa! Como sempre, né? Fábio, põe tocando. Prazer! Obrigado por estar aqui com a gente, cobrindo o evento, que eu sei que vocês estão cobrindo todo o evento aí, e dizer da minha felicidade, da minha alegria, e dizer aí, Tarantim, que a gente continua com esse pensamento positivo de querer sempre o melhor para essa cidade. Eu te chutei quando a raiva caiu no auge, meu furo entrou o chá, a gente sabe, que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde, traz o mar de neguinho. Ficou tudo incrível. Ó, queria agradecer pela receptividade hoje no hotel lá, onde a gente ficou, no restaurante. O povo aqui de Tarantim é muito hospitaleiro, muito acolhedor, e eu estou muito feliz. Tem um violão, na noite de lua, uma varanda que é minha e que é sua. Tem um carinho especial pela Evo TV, meu amigo Ramon. Essa aqui eu não posso nem, se não, se eu falar de mal eu choro. Eu adoro estar aqui com vocês, e a gente tem muita coisa pra fazer, hoje o repertório vai estar fantástico. A praça pra mim foi uma satisfação, né, receber tantos visitantes que aconteceram em Tarantim aqui, passou aqui por nossa barraca aqui, adquirindo aqueles melhores drinks que a gente pôde servir pra todo mundo. Foi uma felicidade enorme, mais uma vez em Tarantim. Muito, muito, muito bom. Eu sou filho da terra e estou voltando aqui pra curtir o São João. Tá morando em que cidade atualmente? Na Chapada de Amantina, em Bicuara. É mesmo? Cidade linda a Chapada, né? Na Chapada, linda. A festa hoje está ótima, eu queria estar aqui agradecendo o prefeito Fábio Gusmão, que pôde nos proporcionar essa festa, o deputado Otto Filho e o deputado estadual Rosenberg, que está cuidando da nossa cidade e Tarantim, Bahia. Falar pra vocês que o pessoal aqui tá bem ansioso pro show de vocês, o que a gente pode esperar hoje? Ansioso tá aí a gente de fazer show aqui, né? A gente fica preocupado, uma responsabilidade muito grande de você fazer um show numa região que não é o sertanejo, mas a gente ficou sabendo que aqui o pessoal gosta muito do sertanejo. Então a gente tá mais conformado, mais tranquilo, porque o repertório também tem uma hora e quarenta só de sucesso. Você deve estar com medo de encontrar que seu amor por mim acabou, sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. Tem medo de encontrar, tem medo de encontrar.